A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, whatsapp, 11-979-6992-14. Olá pessoal, então sejam bem-vindos aqui a mais um programa, Momento Luz, que vai ao ar todas as quartas-feiras, e também eu coloco no meu canal no YouTube, Priscila Dietz, psicoterapeuta, e hoje a gente vai falar desse tema, nesse programa de número 51, a gente vai falar sobre autodestruição. Gente, autodestruição é totalmente diferente de comportamento suicida, a gente vai perceber que a autodestruição é muito mais comum do que a gente imagina, talvez você tenha comportamentos autodestrutivos sem perceber, recentemente saiu uma entrevista na revista Galileu falando sobre esses comportamentos, a gente vive uma sociedade que tem, a gente tem visto aí todo o contexto social e que tem levado a gente, as pessoas até de forma inconsciente, a buscarem ou agirem de forma autodestrutiva sem perceber. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema, eu trouxe alguns comportamentos que eu observo no meu atendimento terapêutico, na clínica, com as pessoas que eu atendo, e também pesquisas que eu fui fazendo. Assim, é um tema que a gente precisa olhar, a gente precisa analisar, a gente precisa entender cada vez mais quais são os comportamentos autodestrutivos para a gente observar esses comportamentos em nós mesmos e conseguir mudar esses comportamentos e observar em quem está à nossa volta, as pessoas que a gente convive, muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida autodestrutiva e não percebem. Então eu sou a Priscila Ditts, eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa, tenho pós-graduação em desenvolvimento humano, sou especializada em algumas técnicas integrativas, de práticas complementares à saúde, trabalho com florais alquímicos, trabalho com outras ferramentas terapêuticas de autoconhecimento, muito ligadas à abordagem da psicologia analítica, que é a psicologia desenvolvida pelo Jung, o Carl Gustav Jung, então ele trabalhou e se aprofundou em várias técnicas de autoconhecimento e que eu estudo há mais, pelo menos há mais de 15 anos. Quem estuda o Jung sabe que é um conhecimento vasto e que a gente não para de estudar, não para de se aprofundar nesse conhecimento que é cada vez mais rico, para a gente compreender a mente, a psique humana, para a gente compreender os nossos complexos, para a gente compreender e buscar um modelo de entendimento, de autoconhecimento cada vez mais profundo. Então, gente, às vezes, nesse processo de autodestruição, a gente sente muitas vezes um vazio, uma sensação de desespero, a gente sente o pensamento muito acelerado, excesso de preocupações, a gente quer resolver as coisas, mas não consegue encontrar uma saída, a gente começa a criar uma ilusão em relação à vida, a gente começa a... é, na verdade, uma grande confusão do nosso psiquismo. A gente começa a entrar num conflito interno e a gente não consegue organizar a nossa mente. Eu costumo dizer que a mente é um quebra-cabeças, né? E se a gente não organiza muito bem as peças desse quebra-cabeça, se a gente não entende de uma forma mais aprofundada, como funciona a nossa psique, a nossa estrutura psíquica, esse quebra-cabeça, ele começa a desorganizar e a gente começa a se machucar, a sofrer, a entrar em sofrimento psíquico e a acabar caminhando para atitudes autodestrutivas sem perceber. Tem um filme que eu assisti recentemente, que eu recomendo, né, que tem muito a ver com esse tema, que é o filme Aniquilação, Aniquilation, né, em inglês, tá no Netflix, então quem tiver a oportunidade de assistir ou fora do Netflix, em outro canal, é um filme que fala muito disso. E tem uma cena que eu acho muito importante que ela define, né, essa diferença entre autodestruição e suicídio, que é a cena da psicóloga, né, da terapeuta que conduz o grupo numa missão e ela fala para a atriz principal assim, para a protagonista, ela diz assim, eu diria que você está confundindo suicídio com autodestruição. Quase nenhum de nós cometemos suicídio e quase todos nós nos autodestruímos. Então, assim, gente, essa é a frase, né, então assim, ela diz o seguinte, que muitas vezes a autodestruição não é algo consciente, não é um processo consciente, é um processo inconsciente, é um impulso, né, então por exemplo, muitas perguntas, muitas dúvidas ainda não são respondidas. Por exemplo, o câncer, né, o câncer, a célula cancerosa, ela é, ela comete uma apoptose celular. O que é apoptose? É como se fosse um suicídio celular, né, a célula, ela entra em colapso, né, ela começa a se autodestruir, também é um processo de autodestruição. E aí a gente pode levar para N análises do ponto de vista psicossomático, do ponto de vista da história de vida pessoal, as pessoas que eu atendo, né, hoje no meu atendimento clínico eu atendo, focado nisso, eu atendo desde 2014 e eu já tenho, já analisei quase 600 casos, assim. A gente percebe muito, é muito comum e é muito visível o sintoma, relacionar o sintoma, o sofrimento que a pessoa está sentindo com o seu histórico de vida, né, situações que a pessoa foi vivendo e aí acaba provocando uma somatização, acaba provocando um sofrimento, acaba provocando um sintoma físico realmente. Então a psicossomática é uma área do conhecimento que está crescendo muito e tem muito ainda a gente aprofundar esse conhecimento, entender como a nossa mente, né, processa essas questões do sofrimento, como que a gente processa os nossos traumas, né, como a gente processa as nossas frustrações e a gente observa que cada pessoa a gente vai somatizar de uma forma. Então, um processo de separação pode ter acontecido com milhares de pessoas, mas cada um vai processar de uma forma. A perda da mãe, o falecimento do pai, um acidente, né, a perda de um amigo com um acidente de carro, enfim, diversos traumas que acontecem e que muitas vezes a perda de, outro dia eu atendi é uma pessoa com a perda de um animal, de estimação. Então, assim, que para algumas pessoas é um, que não é um trauma, que é algo irrelevante, mas para outras já torna algo muito simbólico e que pode levar a uma somatização e acabar culminando num sintoma, né, num sintoma físico. Por exemplo, um câncer de mama, né, como a gente está falando da célula cancerosa, um câncer de mama, vem, você vai ver históricos de câncer de mama, são históricos de mulheres que têm uma série de sofrimentos, que têm uma série de mágoas, cada uma com seu histórico de vida, seu histórico pessoal, mas existe uma relação com grandes sofrimentos, grandes esmágoas ligadas aos relacionamentos, né. Então, gente, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dessas atitudes autodestrutivas para a gente compreender, quando eu estou tratando, quando eu estou atendendo, eu procuro aprofundar essa, importante, aprofundar essa autoanálise e a gente não consegue fazer isso sozinho, né, então por isso que a gente pode assistir vários vídeos, a gente pode ouvir, a gente palestras, a gente pode ler, a gente pode buscar o conhecimento, que é muito importante, mas nada, nenhum conhecimento que a gente adquire vai substituir um processo de autoanálise terapêutica, né, autoanálise dentro de uma terapia, dentro do olhar do outro, né. Então, é importante a gente aprofundar qual a causa daquele processo de autodestruição, que muitas vezes a gente não consegue olhar sozinhos, né, a gente não consegue olhar para esse nosso lado mais sombra, a gente não consegue olhar para esse lado mais oculto, né, sem ajuda de um outro, mas de um outro que tenha esse treino, que tenha esse olhar profissional, né, que tenha esse olhar mais técnico para a gente identificar o que realmente é sombra, o que não é, o que realmente é comportamento autodestrutivo, o que não é, qual é a causa para levar aquela pessoa para aqueles comportamentos. Então, eu vou trazer aqui, então, alguns exemplos de dez atitudes autodestrutivas, dez não, eu acho que se der tempo eu vou falar até mais, mas que acabam nos intoxicando, acabam paralisando a nossa vida, acabam trazendo sofrimento. Então, o primeiro ponto é a gente olhar essa questão da nossa atitude diante da vida, então a gente não procrastinar, não ter falta de ação, a gente não, sabe aquela velha frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Então, está muito ligado a isso, é a gente buscar agir, buscar ter atitude diante da vida, ter a iniciativa, né, ter a ação, isso é um ponto muito importante nesse processo, porque se a gente procrastina, a gente acaba deixando para amanhã, né, e a gente vai criando um comportamento, vai criando um padrão de se sentir que a gente acaba não realizando as coisas, e a gente se sente sempre cada vez mais distante daquele objetivo. Então, gente, a procrastinação, a falta de ação, então, querer começar um curso novo, querer começar a estudar algo, querer fazer um jardim na varanda, querer aprender a dirigir, querer tirar carta de motorista, então, qualquer ação, qualquer atitude, qualquer intenção, qualquer ideal que você tenha em mente, procurar colocar essa ideia em prática, porque se você fica só no campo das ideias, você não se sente realizador. Então, para a gente se sentir realizador, quando a gente realiza algo, isso traz uma sensação de satisfação, de bem-estar, de que as coisas estão caminhando, de que a vida está seguindo o seu rumo, de que as coisas estão acontecendo na minha vida. Se a gente mantém uma postura de procrastinar, de deixar para depois, de não priorizar as coisas que são importantes, a gente vai alimentando essa atitude autodestrutiva, e a vida vai passando, e a vida vai caminhando. Então, por isso que é uma maneira geral, mas cada pessoa tem que ser analisada individualmente, para identificar quais são as atitudes de procrastinação que estão levando a essa autodestruição na vida dela. Um outro item é a gente sabotar os relacionamentos. Então, assim, gente, a sabotagem nos relacionamentos pode estar ligado a excesso de ciúmes, que aí leva ao término de um relacionamento, a questão do controle, da possessividade com o outro, a insegurança nos relacionamentos, a carência excessiva. Então, a pessoa muito carente, muito apegada ao outro, com muita codependência, com muita dependência emocional, vai levar o quê? A uma sabotagem nos relacionamentos, e automaticamente você começa, observa se você tem esse padrão, né, de, analisa assim, quais foram as causas dos meus últimos términos de relacionamento? Qual é a causa principal? Existe um padrão? Isso é análise, existe um padrão? Eu consigo observar que, nossa, aconteceu isso aqui no primeiro, isso aqui no segundo, isso aqui no terceiro. E aí, se você perceber um padrão, dentro desse padrão, o que é que tem a ver com a minha atitude? Eu contribuí, qual foi a minha contribuição para o término desse relacionamento, desses relacionamentos passados? Então, observar se você tem sabotado os seus relacionamentos com atitudes de possessividade, de ciúme, de carência excessiva, excessiva, enfim, fazer uma análise geral, né, desses aspectos dos relacionamentos. Também, quando a gente começa a ter muito fracasso nos relacionamentos, é uma atitude autodestrutiva. Então, se eu tenho um padrão, por exemplo, de trair, então eu sempre acabo traindo ou eu acabo sendo traído. Então, gente, cada caso vai ser uma análise específica. Mas você começa o quê? A ter um padrão de fracasso, de se sentir fracassado nos relacionamentos, e isso leva a um sentimento de autodestruição também. Um outro item é o suicídio social. O que é isso? É quando a gente, justamente, por conta desses fracassos, por esse cansaço de se relacionar, por esse, a gente começa a se frustrar, né, por uma série de frustrações, por uma série de traumas, a gente decide se isolar. Então, o suicídio social pode ser uma série de separações, acontecem e a pessoa acaba se isolando. A pessoa não quer mais se relacionar em redes sociais, ou a pessoa acabou sofrendo um bullying nas redes sociais, acabou sofrendo algum tipo de preconceito, e isso leva ela a se isolar socialmente. Isso leva a pessoa a não querer se relacionar mais, não acreditar mais nas relações de amizade, não acreditar mais no... Então, ela começa a cortar vários laços sociais. Isso é o suicídio social. Isso é um processo autodestrutivo também. Porque, a longo prazo, isso não se sustenta, como diz a música, né? Eu não vou dizer que é impossível ser feliz sozinho, mas é muito difícil a gente viver por muito tempo num suicídio social, ou seja, num isolamento total, né, uma total falta de convívio, de contato com outras pessoas. Isso não é mentalmente saudável, né? A gente acaba entrando num estado de sofrimento psíquico, e isso é uma atitude autodestrutiva também. A longo prazo, pode levar a uma série de sintomas, como depressão, como neurose, né? Um processo neurótico, um processo... A pessoa pode desenvolver uma sensação de perseguição, ou então bloqueia os relacionamentos. Então, a pessoa não confia mais em ninguém, tá sempre desconfiada, tá sempre desconfiando, tá sempre insegura. Então, gente, se eu for elencar aqui uma série de possibilidades, de sintomas que podem surgir de sofrimento psíquico, que pode surgir com o suicídio social. Então, é uma atitude autodestrutiva também. Um outro tema são os relacionamentos tóxicos, né? Então, tá muito ligado àquele outro tema do sabotar o relacionamento, mas também tem a questão de um relacionamento tóxico. Então, é um pouco diferente, assim. Um relacionamento tóxico é quando você está se relacionando, não porque você, de fato, gosta da pessoa. Você está se relacionando... Você está se... Como se você estivesse se... Mutilando naquela relação. Você está mantendo uma relação, ou para não ficar sozinho, ou você mantém uma relação porque... Você tem medo de ficar sozinho, de não ter mais ninguém. Você mantém... Sustenta um relacionamento tóxico. Você se mantém naquele relacionamento justamente se autodestruindo. Muitas vezes a gente não percebe isso, gente. A gente está num relacionamento tóxico. A gente sustenta um relacionamento tóxico e não consegue enxergar qual o motivo que leva a gente a manter uma relação. São, por exemplo, pessoas que apanham na relação. Não vou falar mulheres, porque tem homens que apanham também. Então, pessoas que acabam vivendo relacionamentos violentos por anos e anos. Por que as pessoas se mantêm nessa posição autodestrutiva? Pessoas que se mantêm numa relação sendo traídas por anos e anos. Sabendo que está sendo traída e aquilo machuca, aquilo magoa, aquilo faz mal. Aquilo gera um sofrimento psíquico, mas a pessoa se mantém nesse relacionamento tóxico. Ou a pessoa é manipulada, a pessoa vive com uma pessoa, por exemplo, numa postura narcísica, uma pessoa que é extremamente egocêntrica, extremamente egoísta, e o outro está ali sempre servindo. O outro se mantém nessa atitude destrutiva de subserviência, de não se valorizar, de autodesvalorização. Tudo isso também é fruto de um relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico não é só ligado a ciúme, a violência psicológica. Está ligado a gente também, quando a gente se permite e a gente se mantém nesses relacionamentos tóxicos. Por quê? A pergunta é por que a gente alimenta esse tipo de relacionamento? E uma outra questão, por que o padrão desses relacionamentos muitas vezes acontece? A gente termina um relacionamento e entra num outro relacionamento que é o mesmo padrão. Então, gente, observar os padrões é muito importante. Como eu trabalho com a constelação familiar sistêmica, isso é muito trabalhado na constelação, na terapia da constelação. Quais são os padrões que estão bloqueando a nossa vida nesse momento? padrões ancestrais, padrões de ancestralidade. Essa é uma ferramenta que eu analiso. Uma outra ferramenta é o mapa do nascimento, o mapa natal. Será que eu trago já algum bloqueio, algum desafio de relacionamento, algum desafio ligado ao meu comportamento com o outro, às minhas relações com o outro, amizades, família, relacionamentos amorosos? Isso tudo a gente consegue identificar na análise do mapa natal, na visão do autoconhecimento, na visão da personalidade. É por isso que eu falo, eu trabalho sempre com essas ferramentas com uma visão alquímica, da alquimia do ser, da alquimia da alma, da alquimia da individuação da pessoa, nesse processo de individuação. A alquimia interior busca justamente, esse processo alquímico, da terapia alquímica, busca justamente a gente olhar para esses bloqueios, para esses traumas, para esses comportamentos autodestrutivos e a gente conseguir despertar, a gente sair desse padrão e conseguir encontrar o caminho da individuação, da mudança de comportamento, da reformulação das nossas crenças, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente continua no próximo bloco falando um pouco mais das atitudes autodestrutivas e como a gente lidar com essas atitudes, tanto com a gente mesmo como com outras pessoas à nossa volta. Se você convive com uma pessoa que tem uma atitude autodestrutiva, também é muito difícil, precisa ter muito jogo de cintura e precisa estar preparado para lidar com esse tipo de comportamento, tá? Então, até o próximo bloco. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas. Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979-6992-14 Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo é Possível Se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979-6992-14 Olá pessoal, então, dando continuidade aqui o nosso programa sobre autodestruição programa de número 51 aqui que vai ao ar na Rádio Transcendental e vai aqui no meu canal do YouTube também e eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta terapeuta integrativa trabalho com várias técnicas quem quiser saber mais sobre o meu trabalho eu atendo individualmente aqui em Perdizes, em São Paulo no meu consultório eu atendo online também para todo o Brasil para pessoas que estão fora do país também tem o meu site que é o Priscila Dietz prisciladietz ponto blogspot.com tem o meu Instagram Priscila Dietz tem o meu YouTube Priscila Dietz psicoterapeuta tem o meu Facebook também e tem o meu WhatsApp que é para agendamento tirar dúvidas que é o 011 979-69-92-14 e como eu estava falando no primeiro bloco gente o primeiro passo para a gente identificar e combater e mudar um padrão de comportamento autodestrutivo é a gente reconhecer essas atitudes a gente entender quais são as atitudes autodestrutivas porque você pode estar em vários estágios como eu estava falando no primeiro bloco muitas vezes a gente acha que cometer o suicídio é só tirar a própria vida então esse programa não é para falar de suicídio eu falei de suicídio num outro programa muitas vezes você está num comportamento autodestrutivo que já é um suicídio eu costumo dizer que é um suicídio a conta gotas é um suicídio em doses homeopáticas muitas vezes a gente está cometendo o suicídio lento sem perceber a doutrina espírita essa coisa do entendimento da causa e efeito da lei da ação e reação isso fica muito claro a nossa responsabilidade sobre as nossas atitudes se você tem um comportamento de não cuidar da própria alimentação de não cuidar tudo que você ingere tudo que você ingere de alimentação de toxinas é responsabilidade nossa e isso pode ser uma atitude autodestrutiva sem a gente perceber tudo em excesso não é saudável tudo que é excesso causa um dano para o nosso organismo para a nossa mente e tudo mais então continuando aqui quais são essas atitudes autodestrutivas que a gente pode estar vivenciando sem perceber está alimentando está nutrindo uma outra atitude é a crença as crenças negativas ou as crenças limitantes todas as crenças que estão ligadas a eu não acredito que eu posso eu acho que eu não consigo eu não não tenho condições eu não sou bom o suficiente eu não estudei o suficiente eu não todas as crenças negativas e limitantes são atitudes autodestrutivas primeiro porque te limita né então assim muitas vezes as pessoas que eu atendo no processo de análise a gente chega na conclusão que uma crença limitante também está escondendo o que? o medo o medo de ter que sair da zona de conforto né o medo de ter que o medo até de vencer né as vezes a gente tem um projeto tem uma ideia e a pessoa fica com medo de nossa mas será que isso vai dar muito eu vou dar conta do trabalho né será que eu vou dar conta do volume de trabalho isso é uma crença limitante a pessoa tem uma super ideia quando vê que a ideia está começando a caminhar está começando a dar resultados a pessoa fica com medo a pessoa para de investir a pessoa para de divulgar muito porque não mas se tiver muitos clientes será que eu vou dar conta? então gente tudo isso é crença limitante é atitude autodestrutiva começa assim de repente quando você vai ver aquela ideia já foi por água abaixo né então crenças ligadas ao seu potencial então a pessoa não se candidata a uma vaga porque já sentencia que ela não vai passar né então ela nem tenta ela já evita a inscrição na vaga porque ela já se condena a crença limitante leva a gente muito ao processo de da gente se condenar né da gente já se colocar numa posição de derrota de fracasso de incapacidade todos os pensamentos ligados a culpa incapacidade estão ligados a crenças negativas então observem quando vocês estiverem com esse pensamento será que eu consigo? será que eu devo? será que eu posso? já é a raiz do pensamento da crença negativa gente e a é o começo da crença né porque a raiz mesmo se a gente for analisar no processo terapêutico onde que começam as crenças limitantes? muitas vezes começam lá na infância e assim gente muitas vezes não é a culpa do pai e da mãe tá muitas vezes é a culpa nossa de como nós processamos como nós criamos a nossa estrutura psíquica muitas vezes tá relacionada como a gente pode sim tá muitas vezes ligado a relação com o pai com a mãe com pessoas figuras da infância masculino feminino pessoas que cuidaram cuidadores mas também tá ligado muitas vezes a como a gente aprendeu a lidar com as nossas frustrações e aí o processo terapêutico é pra isso é pra gente reaprender a lidar com essas frustrações é um processo de reaprendizagem né então é possível então a crença muitas vezes uma crença limitante você leva anos né pra conseguir desconstruir essa crença não é um processo simples não é em uma única conversa não é você olhar e falar nossa realmente eu tenho crença limitante nisso ah excesso de perfeccionismo nossa mas é uma crença limitante é uma crença limitante porque você acha que nunca tá bom você acha que sempre precisa melhorar e quando você acha que tá bom você ainda fica preocupado com o julgamento do outro ai mas será que o outro vai gostar né eu atendo algumas pessoas que estão em processo de doutorado fazendo tese ou em outras situações pessoas artistas né pessoas que trabalham com arte com criação e acha que nunca tá bom né isso é uma crença limitante a pessoa acaba tendo problemas não consegue concluir né o seu projeto não consegue concluir não consegue concluir nada por conta do excesso de perfeccionismo muitas pessoas gente estão no estágio que não quer nem sair de casa devido ao excesso de perfeccionismo ah mas eu não tenho uma roupa ah mas eu não tenho nenhuma roupa nova ah mas tem uma festa não mas eu não vou porque eu não comprei nada ai não nada nada tá bom né eu não tô bem meu cabelo não tá bom né eu envelheci eu não tô bem a gente vai criando vai criando limites vai criando bloqueios vai criando traumas e muitas vezes não é com a conversa com um amigo não é uma conversa com qualquer pessoa que vai fazer a pessoa tirar sair daquele daquele processo muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda profissional gente né um processo mais profissional pra realmente a gente conseguir olhar pras nossas crenças e conseguir traçar um plano né de reestruturação dessa crença limitante não é algo simples não é algo fácil mas é possível é bem possível é possível eu vejo isso na clínica né mas assim é um processo é um são técnicas né terapêuticas é um processo é uma caminhada juntos né a pessoa também tem que querer tem que querer muito sair daquele daquele processo né não adianta você estar num relacionamento abusivo se você não quer sair do relacionamento não adianta ninguém querer te ajudar se você não decidir que é o momento de sair desse relacionamento você pode receber milhões de indicações milhões de ajuda milhões de dicas mas você precisa querer sair dessa situação precisa querer mudar é precisa sentir que chegou o momento de mudar que chegou o fundo do poço né bom uma outra uma outra atitude autodestrutiva gente é o vício né qualquer tipo de vício qualquer tipo de vício o vício qualquer tipo de adicção de abuso abuso de drogas abuso de alimento o excesso de alimento o excesso de drogas o excesso de pornografia o excesso do sexo o excesso de de games qualquer tipo de qualquer tipo de comportamento abusivo qualquer tipo de comportamento que você perde o controle é um vício e aí o mais difícil né eu atendo bastante casos assim o mais difícil é a pessoa reconhecer que está com vício porque a pessoa sempre acha que está no controle da situação ah não é só mais essa vez aqui está tudo bem eu tenho total controle as pessoas sempre nós sempre achamos que estamos no controle do vício mas a gente cria mecanismos para sustentar o vício a gente cria mecanismos extremamente inteligentes raciocínios extremamente elaborados para sustentar o nosso vício em algo e a gente convencer a gente mesmo de que estamos no controle então esse é o principal gatilho do vício a gente achar que está a gente achar que está no controle e muitas vezes nós não estamos de fato mas a gente a nossa mente criou um mecanismo de defesa super inteligente super arquitetado que coloca a gente numa posição de que não eu não sou viciado eu estou no controle é só mais essa vez ah eu vou fazer isso hoje porque aconteceu isso isso a gente a gente acha justificativas para tudo e eu estou falando aqui gente de qualquer tipo de vício vou pegar uma coisa bem simples vício em chocolate ah eu vou comer chocolate hoje porque eu trabalhei muito ah eu vou comer um chocolate hoje porque eu discuti com a minha chefe e eu não estou bem vou comer um chocolate porque fui promovida então eu mereço comer um chocolate ah eu vou comer chocolate hoje porque é meu aniversário eu mereço comer uma torta de chocolate com mega blaster master com calda de chocolate então pega esse exemplo do chocolate e substitui por qualquer tipo de comportamento seja pornografia seja drogas ilícitas drogas lícitas drogas lícitas lícitas como álcool como medicamento né medicamento ah eu vou tomar aqui pra vou tomar tem gente que é viciado né em comprimidos principalmente comprimidos que tem essa função de relaxamento né de trazer sono de trazer relaxamento então ah eu vou tomar pra dormir melhor né eu preciso dormir bem essa noite gente qualquer tipo de vício qualquer tipo de comportamento relacionado a um abuso de toxinas abuso de alimentos abuso de álcool drogas comportamentos até um comportamento é a gente pode hoje tá muito comum né automutilação acaba sendo um vício né você se automutilar ou você é tirar cutículas o tempo inteiro começa assim vai tirando cutículas roer muito as unhas né é um tipo de de comportamentos autodestrutivos tudo que tá ligado a vício qualquer tipo de comportamento que você não consegue controlar que você não consegue parar você acha que tá no controle mas na verdade você já não tá mais já fugiu do seu controle né é e não é fácil identificar por quê? porque muitas vezes a pessoa não reconhece né ela não aceita ela fala não isso não é um vício isso aqui ah só tô roendo a unha aqui porque eu tô eu vou fazer prova amanhã né eu vou fazer o Enem e eu tô um pouco nervosa mas eu não tenho vício de roer unha eu não tenho vício de comer de tirar cutícula então gente observem observem a vocês observem as pessoas à sua volta não pra criticar mas pra buscar ajuda pra olhar pra isso e falar olha tem algo tem alguma raiz alguma raiz profunda que está me levando pra esse tipo de comportamento autodestrutivo tem alguma questão emocional alguma questão de carência alguma questão de falta alguma questão psíquica que leva a gente ao vício o que leva a gente ao vício e podem ser várias questões que a gente precisa analisar precisa analisar no processo terapêutico mas tem algo que precisa ser olhado eu costumo dizer que todo vício é um pedido de socorro todo comportamento viciante é porque a pessoa precisa de ajuda a pessoa precisa de socorro ela está precisando desesperadamente de ajuda e não sabe como se ajudar ou não sabe como buscar ajuda e ela acaba desenvolvendo um hábito vicioso qualquer que seja ele eu já tratei vários casos gente já tratei várias situações que vocês inimagináveis de tipos de vícios que a pessoa nem se dá conta que já está viciada há anos tem pessoas pessoas que não conseguiram eu atendi já casos pessoas não conseguiram casar não conseguiram construir família não conseguiram ter um relacionamento duradouro porque tinha o vício do sexo por exemplo a pessoa tinha vício em diversas formas e a pessoa não tinha capacidade de construir um relacionamento a pessoa não tinha segurança o suficiente essa pessoa só veio buscar terapia aos 50 anos um exemplo um outro comportamento autodestrutivo porque se a gente for falar de vício aqui é o programa inteiro até vou preparar depois um programa só para falar de comportamentos de adicção de vício de abuso enfim bom outro comportamento autodestrutivo é não assumir que é preciso mudar não assumir que precisa de ajuda não assumir que está numa posição de autodestruição da sua própria vida não recusar ajuda né então eu acho que o mais importante aqui para a gente guardar desse breve relato da autodestruição é quando a gente não não reconhece que as coisas não estão bem que a gente não está não está bem e a gente continua buscando a autodestruição gente esses exemplos que eu estou trazendo muitas vezes as pessoas estão com comportamentos autodestrutivos em várias áreas dessa né em várias atitudes ao mesmo tempo não é só uma às vezes a pessoa não está em só uma atitude mas ela está num relacionamento abusivo ela está no consumo de alimento no consumo de álcool de drogas ela está na procrastinação né ela não aceita ajuda ela está num comportamento quer ver um outro tipo de vício é o vício da acumulação né ela está acumulando ela acumula revista ela acumula ela acumula jornal ela acumula tampinhas ela acumula ela começou um comportamento obsessivo de acumular coisas tem isso aí tem as crenças negativas então normalmente são várias são vários comportamentos que vai levando a uma vida de autodestruição tá é então importante a gente olhar e reconhecer quando buscar ajuda né quando a gente precisa encontrar caminhos para enxergar esses comportamentos autodestrutivos e a gente realmente conseguir sair desse comportamento tá uma outra tendência é a gente ocultar os sinais de que a gente está se autodestruindo a gente a nossa mente é tão inteligente ela é tão complexa que a gente vai criando mecanismos para nós mesmos e para os outros para a gente esconder a autodestruição exemplo as pessoas que se automutilam e escondem com vão escondendo essa autodestruição ou então as pessoas que bebem escondido elas vão tentando esconder a autodestruição questão de ansiedade a pessoa tenta esconder a ansiedade e fala não eu tô bem tá tudo bem ah você tá bem não tá tudo bem as pessoas tentam mascarar os sintomas é igual mascarar o sintoma de uma gripe né a gente mascara aqueles sintomas e muitas vezes é algo mais grave então gente às vezes o comportamento autodestrutivo que tá aparecendo ali no momento que você tá vivenciando ou você tá vendo alguém vivenciar é apenas a ponta do iceberg tá é apenas a ponta do problema ali é só o sinal vermelho do problema o problema tá muito mais profundo e por que que é tão importante a gente começar a olhar pra esse tema falar cada vez mais dessas questões da saúde mental da saúde emocional gente porque nós estamos vendo aumentando cada vez mais é o número de ansiedade né o Brasil já é um dos primeiros no mundo em transtornos de ansiedade é aumentando os casos de é suicídio né aumentando os casos de vícios aumentando os casos de depressão aumentando casos enfim de uma série de sintomas de 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 adoecimento da nossa que mostra um adoecimento da nossa sociedade né mostra que realmente nós estamos precisando de ajuda o ser humano evoluiu muito tecnologicamente evoluiu muito em vários sentidos mas nós estamos precisando da evolução eu diria assim da evolução moral da evolução emocional da evolução de consciência evolução de consciência então evoluir a nossa consciência é justamente olhar pra quem somos nós compreender melhor o nosso campo mental nosso campo psíquico compreender como funciona a nossa consciência pra que gente pra que a gente possa dominar melhor né pra que a gente possa dominar melhor essa essa ferramenta que move né toda a humanidade que é a mente então tem uma frase que diz assim não é que todo mundo tem uma mente é que tudo é mente o universo é mental tudo é a mente então fiquem com essa frase aí pra reflexão então se você percebeu se você tem percebido que você tem alguma dessas atitudes autodestrutivas como forma de autoponição tente refletir sobre essas razões as causas desse comportamento o que está por trás a raiz desses comportamentos e principalmente entre em contato com um especialista entre em contato com um profissional da área que trabalha com a saúde mental eu trabalho com algumas ferramentas terapêuticas algumas ferramentas que eu domino que eu vejo o resultado no meu atendimento então que eu consigo realmente trabalhar com as pessoas e sentir um resultado na sua evolução terapêutica na sua evolução de consciência no seu autoconhecimento então realmente procure ajuda aquilo que se você foi num profissional num terapeuta num psicólogo num psicoterapeuta num psicanalista enfim se você foi num terapeuta holístico que você não se deu bem que você não gostou continue procurando ajuda profissional uma hora você encontra é igual o dentista né gente você vai num dentista você não gosta muito você procura outro né você vai num cardiologista que o cara foi meio que você não se deu muito bem não teve empatia você vai num outro profissional então procurem ajuda porque o maior desafio da nossa geração é o equilíbrio emocional então cuide das suas emoções cuide da sua saúde mental da sua saúde emocional quem quiser saber mais tem um eu deixo aqui embaixo no se você está assistindo o vídeo no youtube eu deixo os meus contatos se você está ouvindo na rádio transcendental também tem os meus contatos lá e até um próximo programa gratidão muita luz muita paz e um beijo grande tchau tchau a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS psicoterapeuta integrativa e alquimista floral apoio espaço grão da terra terapias telefone whatsapp 11 979 6992 14 e e e e e e e